Olá pessoal, eu sou a Luiza Leite, Red de Educação do Instituto Propag, um Think Tank especializado no setor financeiro. Nós estamos acompanhando de perto todas as movimentações do setor financeiro no Brasil e no mundo, e por isso nós decidimos organizar um curso para explicar todo o contexto de Open Banking no Brasil. Para isso, nós trilharemos uma jornada onde vamos abordar o panorama de uso de dados no setor financeiro, quais os desafios e oportunidades do Open Banking, os seus modelos, como que vai se dar as fases de implementação, os impactos da LGPD e muito mais. O curso será dividido em quatro módulos. Cada módulo terá um material de estudo cuidadosamente separado por nós do Instituto Propag. Além disso, nós vamos receber um especialista de Open Banking aqui no Brasil para bater um papo com vocês. O curso é gratuito, mas as águas são limitadas, então corre para garantir a sua. As inscrições podem ser realizadas através do link que a gente vai deixar aqui embaixo até o dia 16 de agosto. A gente se encontra no dia 17 da nossa aula inaugural. Até lá!